E olha só, um homem ficou gravemente ferido depois de ser agredido com golpes de garrafas na Avenida Atlântica, em Balneário Camboriú. Voltamos a falar ao vivo com a Dayana Brocardo, que tem mais informações pra gente, mais um caso de agressão em Balneário. Dayana, é com você. Pois é, Caleb, dessa vez, né, esse caso aconteceu no domingo de manhã, a polícia militar foi chamada para ir até a Avenida Atlântica, ali na faixa de areia, perto da rua 1200, porque havia um homem caído com sinais de agressão. Os policiais chegaram lá e realmente confirmaram que havia um homem caído na areia, com marcas de agressão na cabeça, havia inclusive muito sangue ao redor dele. Um dos populares ali da região chegou a comentar que essa vítima, ela teria sido agredida por um grupo de homens que utilizaram uma garrafa, né, pra bater na cabeça dele. O homem estava inconsciente, ele foi socorrido pelo SAMU e levado até o Hospital Municipal Ruti Cardoso. Justamente por esse estado grave dele, por ele estar inconsciente, a vítima não conseguiu passar mais detalhes pra polícia, nem de nome, idade, muito menos quem foram os agressores. A polícia civil foi acionada, né, para atender esse caso e, por enquanto, não se tem notícia de quem agrediu esse homem, então, na orla da Praia Central, aqui em Balneário Camboriú. Voltamos com você, Caleb. Muito obrigado, Dayana. Lamentável mais um caso de agressão na orla da Praia de Balneário Camboriú. Agora as investigações vão apontar o que aconteceu.